O presidente do Senegal pode tentar a recandidatura nas eleições agendadas para 26 de fevereiro. A decisão foi tomada pelo Tribunal Constitucional, que rejeitou recurso apresentado pelo artista Iusso Nudur e dois outros candidatos. Os opositores argumentam que o chefe de Estado no poder desde 2000 já cumpriu dois mandatos legais de cinco anos e não pode por isso concorrer a um terceiro mandato. Uma posição contestada pelos partidários do presidente, que se apoiam nas reformas constitucionais de 2001 e 2008. Abdullah Awad, de 85 anos, viu esta segunda-feira confirmada a decisão do Tribunal Constitucional e, na sexta-feira, tinha já validadas 13 das 17 candidaturas às presidenciais. Um anúncio que provocou violentos confrontos entre os jovens e a polícia nas ruas da capital senegalesa. Obrigado. 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 Obrigado.